Então, peguem a postila, então, na página 12, que a gente vai começar, tá bom? Todos estão me escutando bem? Você vai corrigir, prof? Oi? Essas aqui a prof já explicou, não explicou? Lembra que eu tinha confundido na última aula? Você terminou? Você fez, Natália? Lembra que você me pediu, acho que ontem, eu acho, né? Por isso que eu fiquei assim, é porque eu tinha falado na última aula que a gente teve, mas a gente não tinha, pra vocês fazerem as atividades aqui, mas a prof não tinha chegado a explicar, a prof confundiu. Então, hoje eu vou explicar, se você já fez, ótimo, né? Aí, depois, só enviar lá na plataforma, tá bom? Mandei pra você por e-mail, prof, lembra? Sim, aí agora eu vou abrir o post, daí você pode enviar lá, daí fica registradinho lá, tá bom? Que aí fica melhor registrado, porque a Ana Denise acompanha quem manda atividade, quem não manda, lá pela plataforma digital, tá bom? Senão ela é capaz de ligar pra vocês e vocês estão enviando por e-mail, tá bom? Vamos lá, então. Acentuação 3. A gente já estudou a acentuação 1, que era as palavras agudas, gravilhanas, esdrúculas e sobreesdrúculas, lá na página 6, né? A gente estudou as agudas, gravilhanas, esdrúculas e sobreesdrúculas, né? E aí, depois, a gente estudou também os acentos diacríticos, que é a acentuação 2, na página 9 e 10, ok? Hoje, então, nós vamos, pra encerrar esse capítulo de acentuação, nós vamos fazer a acentuação 3, ok? Então, assim, quando vamos fazer uma interrogação, pergunta ou uma exclamação, empleamos palavras próprias para nos dar esse sentido. Mira os exemplos. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta ou uma exclamação, nós usamos palavras próprias para esse sentido, tá? A essas palavras, nós chamamos de pronombres interrogativos e pronombres exclamativos, ok? Aí vocês têm alguns exemplos aqui, frases interrogativas. Como te llamas? Aí a resposta, me chamo Pedro. Uma frase exclamativa. Que tengas um feliz cumpleaños, Ana. Gracias, Juan. Então, os pronombres interrogativos e exclamativos mais comunes são, os mais usuais quais são? Que, quienes, como, quanto, quanta, quantos e quantas, qual, quales, donde, quando e porquê. Todos os pronombres interrogativos e exclamativos levam tilde, mesmo quando não são na frase direta. Então, todos os pronombres interrogativos e exclamativos, eles levam um acento agudo, o tilde, que chamam. Por quê? Para se diferenciar das outras palavras, por exemplo, o que, que é um pronome relativo, né? Como, que não é pronome interrogativo, que é um elemento coesivo, tá? O porquê, quando não é de pergunta, ok? Então, todas as palavras, quando elas estão no sentido de pronome interrogativo e exclamativo, tá? Quando elas estão numa pergunta, numa frase que é uma pergunta, ou numa frase que é exclamativa, todas essas palavras levam acento sempre, porque senão elas têm outro significado. Sem acento é outro significado, ok? Então, fala aqui, todos os pronomes interrogativos e exclamativos levam tilde, então levam acento. Mesmo quando não sejam na frase direta, mesmo quando não sejam na pergunta direta. Então, olhem aqui o exemplo. Frase interrogativa direta. A que te dedicas, Ana? Pergunta direta. Agora, uma pergunta indireta. Mário perguntou a Ana, Novia de Suprimo, a que se dedicava? Então, uma pergunta indireta, ok? Frase exclamativa direta. Como estás guapa, Maria? E uma frase exclamativa indireta. Juan diria a Maria como ele estava guapa, tá? Então, leva acento esses pronombres, mesmo quando a frase não seja direta. Quando ela não é direta. Quando a pergunta não é direta. E quando a exclamação não é direta. Ok? Agora, também nós temos um outro tipo, que são os hiatos. Logo abaixo vocês têm. Há casos que vamos encontrar bem lá embaixo. Além das reglas e os casos que temos visto até aqui, existem outros fenômenos lingüísticos que podem levar uma palavra, receber ou perder a tílida. Uma deles é o hiato. O hiato é o encontro de dois vocais, mas quando se separam as sílabas, elas não se quedam juntas. Para que se considera um hiato, é necessário que tenha uma vocal tônica, acerrada e um com outra vocal átona aberta. Dois vocales abertos distintas ou dois vocales iguais, por exemplo. Então, o que é hiato? São duas vocais, são duas vogais, que quando for separar as sílabas, elas vão ficar uma em cada sílaba, tá? Igual ao português. Só que em espanhol, todo hiato leva acento, leva tilde. Então, aquela que é pronunciada mais forte, aquela vocal que é pronunciada mais forte, ela vai levar acento. Olhem aqui os exemplos. Maria, Rio, Reúno, País, Raul, Aéreo, Creme. Então, sempre uma delas vai levar acento. Sempre aquela sílaba mais forte, ok? Na página 13, bem em cima, tem algumas outras especificações de palavras que levam acento. Há algumas indicações que te podem ajudar com relação ao hiato. Mira com atenção. Então, aqui são palavras que são hiatos e que seguem um pouquinho de outra regra. Há palavras que parecem escritas iguais, pero que se diferenciam por la sílaba tônica distinta e são casos de hiato. Então, por exemplo, a palavra hacia, que tem acento ali, ó. Joe hacia a caminada todos os dias quando era jovem. Aqui, esse hacia é do verbo a ser. Tá? Na página 13, bem em cima, na A. O hacia aqui é do verbo a ser. Então, quando ele é do verbo a ser, indica passado, quando Joe... Joe hacia a caminada todos os dias quando era jovem. Quando indica passado, o verbo a ser, sempre vai ser acentuado. E aí, no outro, esse caminho nos levará a Ásia, Almeria, podemos segui-lo. Esse ácia que tem acento quer dizer relação de proximidade, ele não é verbo, ok? Então, quando ele é verbo, ele é hiato, vai separar. A, si, a. E ácia não separa, então ele não é considerado um hiato, porque as vogais não se separam. Prof. Oi. Aqui na tarefa, da página 14, no texto tem a palavra países. Aí, você falou que grave e olhando, quando termina em S, não tem acento, mas países tem? Porque ele é um hiato. Pa-i-ses. Tá? Ó, são duas vogais, a I, né? Que elas ficam em sílabas diferentes. Então, ela é um hiato, e todos os hiatos levam acento. Tá bom? Por isso que a gente tem que saber as duas regras. Muito bem, ainda, ó, fiquei feliz que você fez essa pergunta. Por quê? Porque você sabia da regra. Ô, prof, como? Porque se você explicou que as graves olhando as terminadas em S, não leva acento, por que que países é? Porque ele é um hiato. Tá? Então, essa é a diferença. Ele é acentuado porque ele é um hiato. Tá bom? Respondida a pergunta? Tirei a dúvida? Tá bom. Então, vamos lá. Então, a CIA e ásia. A CIA leva acento porque ela é um hiato, né? As duas vogais se separam. E ásia não se separa. E a CIA é verbo, e ásia é um adverbo de tempo, de lugar, de proximidade. B. Los verbos conrugados em pretérito imperfeito e indicativo sempre levarão tilde, construindo o hiato em uma segunda e terceira conrugación, a saber, terminados em erir. Então, comíamos sempre em aquele restaurante em Lanier. Salíamos. Tá? Então, os verbos conjugados no pretérito imperfeito e indicativo, né? Sempre na terceira pessoa da conjugação, sempre vai levar acento também. Tá bom? C. Todos os verbos conjugados no condicional também. Por exemplo, Dio viajaria se tu viesse vacaciones, se tivesse férias. Então, quando o verbo expressa uma condição, também leva acento. Ok? D. Las palavras que escribem com H em vocales, una cerrada tônica, outra aberta, no pierdem su tilde, sino la conservam. Tá? Então, por exemplo, quando as palavras tem um H e depois a sílaba é mais forte, também vai acento. Tá bom? E. Quando ocorre la ronción de dos vocales cerradas e U, no se logra formar e átomo. Luego no levará tilde. Tá? Então, yo fui a tu casa ayer, pero no estabas. Também não leva acento. Essa parte aqui, gente, da A, B, C, D e E, eu quero que vocês saibam, né? Mas assim, eu não vou ficar cobrando essas regrinhas aqui pra vocês, não. Tá? Mas eu quero que vocês saibam como se acentua, né? Se um dia surgir uma palavra que vocês voltem aqui nessas regrinhas pra ver. Mas eu não vou ficar perguntando pra vocês. Tá? Não vou cobrar isso assim à risca de vocês. Tá bom? E aí nós temos ali atividade 11. Tá? Só antes de a gente ir pras atividades. Então, acentuacion, palavras, pronômios interrogativos, exclamativos, sempre levam acento. Tá? E atos, quando são duas vogais que se separam, né? Em sílabas diferentes, sempre a sílaba mais forte, a sílaba tônica leva acento também. Ok? A 11 é uma atividade comentada, né? Já é uma atividade já feita. E aí, então, nós vamos lá para a página 12. Tá? Página 12 fala o seguinte. Lê o texto, lê o texto e contesta as perguntas que seguem. Tá? Então, esse texto aqui fala assim, Carroceu de las Artes se encontra no País Vasco francês, no marco do Festival de Artes América Latina, festival com uma programação exclusivamente dedicada ao cinema e às culturas latino-americanas. Ok? A pergunta A, qual é o tema do texto? Vocês vão fazer depois. B, o que te parece haver um festival com uma programação dedicada ao cine latino-americano? O que você acha sobre ter uma programação dedicada sobre o cinema latino-americano? Essa aqui vocês podem responder em português e é uma resposta pessoal. Ok? C, pensas que Brasil valora suas próprias produções cinematográficas? Por quê? Vocês acham que o Brasil ele dá valor às suas produções cinematográficas? Com isso que vocês já assistiram, pelo que vocês sabem? Aí vocês vão colocar sim ou não e por quê? D, é fácil produzir películas em América Latina? Por quê? Tá? Isso ali está ali no texto, tá? A D, vocês podem procurar ali no texto o que está no texto. Agora, mira as palavras subraiadas em o texto e justifica a acentuação de cada uma deles bastando as regras aprendidas. Vamos lá. Competência. Por que que competência leva acento? Porque termina numa vogal? Ah, não, primeiro, perdão, primeiro temos primeiro temos temos América ali, só que a profita confundiu aqui. Primeiro temos América ali. Por quê? Estrula. porque é uma palavra ela é uma palavra que? Quem falou aí? Eu. Porque ela é uma palavra esdrúcula, né? E todas as palavras esdrúculas são são o quê? São acentuadas. Todas as palavras esdrúculas levam acento, não é isso? Próxima palavra que a gente tem ali, então. Qual é? É a palavra competência. Muito bem. Por que que a palavra competência leva... Por que que a palavra competência, perdão, por que que a palavra competência não leva acento? Que ela não está acentuada ali, né? Por que que ela não leva acento? Natália, você falou antes dessa regra. Porque termina em vogal. Porque ela é uma grave oliana, né? Ó, competência. Então, a síloma mais forte é a penúltima, né? Então, ela é uma grave oliana, e se a grave oliana termina em vogal, não leva acento. A não ser que competência fosse separado, mas não é, tá? Então, não leva acento porque é uma grave oliana. Próxima palavra que nós temos ali é peru. Por que que peru é acentuada? Aguda terminada em u. É uma aguda terminada em u, muito bem. Todas as agudas terminadas em vogais ou a consoante n ou s são acentuadas. Países, por que que países? Lembra, Natália? Você me perguntou por quê? Ela leva acento porque ela é um hiato, ó. Nós temos duas vogais que se separam, né? Ficam em sílabas diferentes. Ok? Agora nós vamos na página 13, tá? Então, a gente já fez a E com vocês. A, B, C e D vocês vão fazer depois. A E já tá feitinho. 13. Leia o cómic de Mafalda e contesta as perguntas. Quem gostaria de ler pra mim o que Mafalda falou pra mãe dela? Alguém gostaria? Ana Bélia, Ana Clara, Natália, qualquer um de vocês. Ah, eu não sei ler espanhol. É só uma frase. Eu vou tentar. Então, tenta. Mamã, que te gostaria ser se viveras? Muito bem. Então, ela perguntou o que pra mãe dela? O que que a mãe dela gostaria de ser se ela vivesse? Por que será que ela fez essa pergunta? O que que está, ó. Qual é esse implícito que há em Lafrase e Mafalda? O que que ficou implícito ali? Que ela acha que o trabalho da mãe dela é ruim? Pode ser. Que ela acha que a mãe dela não tem vida, que passa o dia inteiro em casa, limpando, lavando, fazendo as coisas. Olha o cabelo da mãe dela, tudo meio desgrenhado, tipo o meu, assim, né? Então, ela acha que a mãe dela não tem vida, que a mãe dela fica só fazendo as atividades domésticas, os afazeres, e não tem vida. Ok? Sim. Agora a B. Vamos lá, vamos ver se vocês lembram das regrinhas. Como explicarias a acentuação das palavras mamá, que e gostaria? Por que mamá é acentuado? Está desligado seu microfone, Natália. Por que mamá é acentuado? Bia. Alguém sabe me dizer por que mamá é acentuado? Por qual regrinha é acentuado? Oi? Porque ela termina em A. E ela é que tipo de palavra? Ela é uma aguda, gravoliana, gliana... Hã? Aguda. Aguda, porque ela é uma aguda terminada em vogal. Ah, então por isso que mamá é acentuado. Q. Por que que é acentuado? Mesma coisa. No. Ah, é que é um hiato. Também é no. O que? Não é um hiato. Não separa. O que? Por outra regra que a gente acabou de ver. Isabela, Ana Clara, vamos lá. Ajudem a Natália. Por que que é acentuado? Porque é um pronome interrogativo e exclamativo. Porque ele é um pronome e aí na frase ele é um pronome interrogativo. O que te gostaria ser se viver? Você está fazendo uma pergunta. Tá? Então, que é acentuado porque é um pronome interrogativo. Ok? Gostaria. Por que que é acentuado? Gostaria. Essa regrinha está aqui, quer ver? Na página 20, na página 13, na alternativa C ali daquela explicação. Porque ele é um verbo porque ele é um hiato conjugado, conjugado, né? É um verbo conjugado no condicional simples do indicativo que é um hiato, né? O tipo de separação deles é um hiato. Então, porque é um hiato conjugado no condicional simples. Ok? Todas estão conseguindo? agora vamos na 14. ler o cómico de Gaturo e contestar as perguntas a continuação. Então, Gaturo e a Agatha lá estão conversando e a Agatha perguntou assim, Viste Gaturo? Ai, tortugas que vivem com 300 anos. Ah, lapelotita, né? Então, ela falou assim pra ele que as tartarugas vivem até 300 anos, né? E ele fez uma exclamação, ah, minha nossa, esse ah, lapelotita é uma expressão que indica exclamação. Aí passaram as tartaruguinhas ali, vocês viram que tem três tartarugas, uma maior, né? Que tá no meio, a outra menorzinha tem um coração e o outro menorzinho ali. Aí, chegou o tortuguitinho e perguntou para o pai da tortuguitinha, Senhor tortugo, vengo a pedir-lhe a mão de sua irmã. E aí, ele pediu a mão dela em namoro, né? E aí, o tortugão lá, o senhor tortugo ficou bravo. Como se atreve, degenerado? Mi bebita todavia me cumpliu 50 anos. Então, por que que o pai dela não deixou, não falou que ela não podia namorar ainda? Porque ela nem tinha completado Porque ela era muito nova. Ela era muito nova, porque pela pela idade média que vivem as tartarugas, 300 anos, 50 anos, ela ainda é uma criança, né? Então, por isso que ele ficou bravo, porque pela idade média das tartarugas que são, que vivem 300 anos, 50 seria a mesma coisa que para nós, 7, 8 anos. Então, qual é o motivo para que o padre não deixe la hija casar-se aos 50 anos? Porque para eles, para as tartarugas, 50 anos é muito nova, levando em consideração que eles já vivem até 300 anos. Ok? Agora, vamos lá na página 16. Essa atividade da página 16 vocês também vão fazer depois, junto com a atividade 12, A, B, C e D. Na 16, fala assim, vocês vão ter que escutar a música. escuta a canção do grupo americano Maná e acrescenta o acento donde te parece que é necessário, onde você acha necessário, onde você acha que deve ir acento. Traz escutar, confirma todas as respostas com o teu companheiro. isso a gente não vai fazer porque a gente não está em sala de aula. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escutar a música e vão colocar acento em todas as palavras que devem ser acentuadas. Por exemplo, a Tico Mendes Lomatarum. Aqui na primeira, Mendes, deveria ser acentuada ou não? Qual é a sílva mais forte? É Mendes ou Mendes? Ela deve ser acentuada. A primeira deveria. Oi? Deve ser acentuada. Por que ela deve ser acentuada? Por causa que ela termine em Z. Porque ela é uma grave oliana, Mendes, terminada em Z. Muito bem. Então, ali já podem colocar o acentinho no primeiro E. Mendes. Segunda palavra. Era um defensor e um ângel. Qual palavra deveria ser acentuada aí? Defensor. Será? Defensor. Qual que é a sílva mais forte? Sor. Sor. Então, ela é uma aguda terminada em consoante. As agudas só são acentuadas se terminarem em vogal. N ou S. Aqui ela é terminada em R. Então, ela não é acentuada. Olha lá na reguinha da aguda. Ela só é acentuada se ele terminar em vogal. N ou S. Não é isso? Então, não vai acento. Agora, Ângel. Qual que é a sílva mais forte? Ân. Então, ela é uma grave oliana, né? Porque a penúltima sílva é mais forte. E ela é acentuada? Qual é a regra para as graves olianas? São acentuadas todas as que terminam em consoante menos N e S. Então, ela é terminada em L. Ângel vai acento no A. Ok? Vamos fazer mais um pouquinho. Mais umas. De toda lá a maçônia. Vai acento em alguma em alguma dessas frases? Não. Nenhuma dessas vai acento? Não, né? Muito bem. Vamos para Ele murió a sangre fria. Vai acento em alguma dessas palavras? Não. Será? Murió? Murió. Porque é isso aqui. Ó. Como é que você fala? Ali, ó. Murió. Qual que é a sílva mais forte? É a última, né? Então, ela é uma aguda terminada em vogal. Então, tem acento. Murió. E fria? Não vai acento? Fria vai acento? Não. Vai, porque ela é um hiato. Não hiato. Ela se separa. Então, vai acento. Fria. Vai acento no i ou no i? No i. Ó, na vogal mais forte, que é fria. Não é friar, né, Natália? É fria. Ai. Mas tá valendo, Natália. Tá valendo. Depois, a próxima é Lo sabia color de melo? Sabia vai acento ou não? Vai, vai acento. Eu acho que vai, porque é um hiato. Porque é um hiato. Muito bem. Então, sabia vai acento. E também la policia? Tambien. Qual que é a sílva mais forte? Hã? No e. Né? No e. Sim, vai acento no e, né? Ela é uma aguda terminada em n, né? E as agudas terminadas em n são acentuadas. Policia. Em português não é polícia. Em espanhol não é polícia. É policia. Vai, porque é hiato, né? O i e o a se separam. Próxima. Quando Los ángeles lloran. Ángeles. Qual que é a sílva mais forte aqui no ángeles? An. Vai acento. Então, ela é uma esdrúcula, né? Porque é a antepenúltima sílaba mais forte. Todas as esdrúculas são acentuadas. Lúvia cai sobre la aldeia. Não tem nenhuma. Lúvia sobre el campanario. Pues alguien murió. Olha, apareceu murió de novo. Né? Então, murió tem acento, porque é uma aguda terminada em vogal. Próxima. Um ángel caiu. Oi? Âm, né? Que já foi. E o caiu não vai? Vai, porque é hiato. Ou não? Não, o y não é uma vogal. Ou não é uma vogal? Mas, ó, caiu. Qual é a sílaba mais forte? O, né? A última. A última. Então, é uma aguda terminada em vogal. Vai acento. Caiu. Aí, depois, repete. Ángel e murió. Aí, vocês já sabem, né? Que ela é acentuada. Ángel e murió de novo é acentuada. Um ángel, um ángel, de novo, se foi. Então, vai ángel de novo. E foi, né? Oi? E foi, foi, vai no e. Não, porque o foi, ele não se separa. Então, ele não é hiato, não se separa. Não, mas é aguda. Oi? Não, ela é um monossílabo aí. Ela não se separa, entendeu? Então, ela é um monossílabo. Oi? Eu vou ter que sair, tá? Tá bom. Daí, depois, você pega lá. A profe vai deixar gravada a aula, tá bom? Ok. Obrigado. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Aí, volverá. Vai acento ou não? Vai, né? Porque é uma aguda terminada em consoante. Ok, gente? Agora, eu vou deixar o restinho dessa música pra vocês fazerem, tá bom? Então, vocês terminam. Olhem bem as regrinhas. Escutem a música, porque daí vocês vão ver a pronúncia das palavras, ok? Se vocês escutarem a música, vocês vão escutar direitinho a pronúncia, ok? Então, quais as tarefas que ficou pra vocês fazerem, tá? A atividade A, B, C e D, da 12, e terminar essa música, ok? Aí, então, vocês terminem. Mandem lá na plataforma digital, que a profe já abriu lá o post pra vocês enviar, tá bom? E qualquer, qualquer dúvida, vocês me enviem, tá bom? Ok, gente? Tá bom. Então, tá. Beijos e até a próxima aula, tá bom? Tchau. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.